Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos. Essa é o Ibovespa para o dia 15 do 8, com os fechamentos do dia 14. Ibovespa de novo subindo, depois dele chegar muito próximo aqui da linha de tendência de alta, ele deu uma quicada na linha e voltou a subir, fez uma máxima mais alta que o anterior. Portanto, o Ibovespa está muito próximo de testar aqui os 68.800 pontos. A gente tem a máxima do ano também próxima aqui nos 69.500 pontos. E se o Ibovespa passar para cima dessa máxima do ano, ele vai ameaçar fazer novas máximas históricas. O Ibovespa tem máximas históricas lá em 2007, bem para trás, vai ameaçar fazendo máximas históricas se conseguir fazer esse cumprimento. Vou falar aqui do Ibovespa Futuro, que também está fazendo o mesmo ameaço do Ibovespa Vista. O teto dele aqui são 70.500 pontos, que foi feito no mês de fevereiro, no começo desse ano. Portanto, o 68.600 é que é a resistência mais importante. Se ele conseguir passar daqui, ele deve testar a máxima do ano. E se ele passar da máxima do ano, vamos ter máximas históricas no Ibovespa Futuro também. Quem está lutando com a resistência agora aqui é o dólar. É um dólar que deu uma cabeçada lá em cima na semana passada no 3,23, mas hoje voltou para o 3,20. Essa região aqui é uma região de divisão entre a tendência de alta que leva até os 3,34 de volta e a tendência que vai para baixo dos 3,10. Ele ainda, pelo pregão de hoje, não está bem convencido de ficar acima dos 3,20. Se ele perder de novo essa região aqui, ele deve testar aqui embaixo os 3,10, que é esse suporte. E depois pode até passar para baixo disso. Mas é importante a gente ver se ele vai conseguir se sustentar aqui acima do 3,20. Se ele conseguir, o alvo dele volta a ser lá em cima do 3,34. Vou falar agora dos papéis. A Petrobras teve dois diazinhos aí bem tranquilinhos, sem ameaçar nenhum suporte, nenhuma resistência. A resistência dela mais importante são os 3,66, que estão bem longe. E agora o suporte está aqui no 12,93. Se ele perder o 12,93, que está pertinho, ele tem o suporte lá embaixo no 12,47. Vamos falar agora da Vale 3, porque a Vale 5 vai ser convertida em Vale 3, os acionistas aprovaram a conversão. Por isso a gente começa a fazer a cobertura da Vale 3 no lugar da Vale 5, aqui no Rio de Mercado. A Vale vai ter só a Vale 3, muito em breve, como ação na Bolsa. A Vale 3 tem aqui o 32,62 como uma resistência forte. Ela bateu nele, dando uma voltadinha. Se a gente der um zoom aqui no gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui o que ela está fazendo. Uma tendência mais comprida. Tirar esses gaps daqui. O que a gente está vendo aqui na Vale 3? A gente está vendo o 32,91 como uma resistência e uma linha de tendência de alta, que vem trazendo os preços já faz um bom tempo da Vale 3. E que está cruzando aqui com o 30,39, que é o próximo suporte, vai estar cruzando nos próximos dias. Isso quer dizer que o 30,39 vai ser um suporte bastante forte. E o 32,91, se for rompido para cima, vamos colocar aqui para cima a projeção. A gente vai abrir primeiro um teste, uma projeção de teste nessa máxima aqui do 36,26. Mas a gente vai abrir duas projeções de Fibonacci importantes. O 39,51 e o 43,58. Vou falar agora do Banco do Brasil, que não está conseguindo passar da última tendência do Fibonacci Fan. Se ele conseguir passar dessa linhazinha verde aqui, ele deve vir fechar o gap do 17,05 nos 33,11. Mas ele precisa passar por cima dessa linhazinha, que é a última linha de tendência. E que em tese pode fazer com que ele vá até essa máxima aqui em cima, dos 35,09. Mas o principal objetivo nesse caso seria mesmo o fechamento aqui dos 33,11. Agora da YouTube, que continua apontada para o 40,44. Ela ficou acima mesmo do canal de alta. O canal estendido aqui. 40,44 vai ser a nossa projeção de alta. E o 39,19 continua sendo o nosso suporte. E para encerrar, vamos falar da Ambev. A Ambev que está chegando próximo do 19,92. Ela está chegando muito próximo da resistência dos 20 reais. Várias vezes ela fez isso aqui atrás. Ficou batendo nos 20 reais. Tudo isso aqui é 20 reais. E sempre voltou, sempre voltou, sempre voltou. A maior probabilidade, chegando aqui nessa casa dos 20 reais, é corrigir de novo, voltar. Mas se ela passar, ela pode se colocar em uma projeção de alta. Vamos espelhar isso aqui para cima. Indo até os 21 e 28. Agradeço muito a presença de todos. E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.